Agora vamos falar de um assunto que afeta também muitos brasileiros, é o tal do zumbido no ouvido. A repórter Maria Ester conversou com o fonoaudiólogo Nildo Duarte para saber quais são os sintomas e o tratamento para esse problema de audição. Boa noite, Maria. Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o Jornal do Continente. Hoje nós vamos falar sobre zumbido e também alguns problemas de audição. Para isso, nós convidamos o fonoaudiólogo Nildo Duarte, que também é diretor da clínica Digson. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse assunto tão importante que afeta muitos brasileiros. Infelizmente, né, Nildo? Infelizmente. Agora, você estava comentando aqui comigo um pouquinho que esse número vem aumentando muito, o número de pessoas reclamando sobre zumbido, né? Por que isso? Então, na verdade, os dados que a gente tem da Organização Mundial, ele nos traz um percentual de 15% da população adulta apresenta algum zumbido. Então, é um número bem grande, né? São várias pessoas que estão sofrendo com esse problema. E muitos não tinham consciência de que existe uma maneira de melhorar e amenizar esse sofrimento. Então, agora, com as pesquisas e até mesmo a informação das pessoas, estão aparecendo mais pacientes para buscar tratamento. E claro que está melhorando muito esse tratamento também, né, Nildo? Com certeza. O avanço da tecnologia permitiu que a gente conseguisse, além de fazer diagnóstico muito mais preciso sobre o sistema auditivo dessa pessoa, também soluções para o tratamento desse zumbido também estão mais avançados. Tá. Agora, vamos explicar, então, para o pessoal que está assistindo a gente o que é esse zumbido, né? Por que é que ele é causado? Muito bem. O zumbido, ele é um barulho que você sente no seu ouvido quando você está em silêncio. Então, normalmente, ele aparece nos momentos que você está mais tranquilo em casa, vai dormir à noite, os pacientes se queixam muito até com dificuldade de dormir. E nós classificamos uma escala para saber qual é o grau e a intensidade desse zumbido possa estar comprometendo a sua qualidade de vida. Então, a gente classifica uma escala de 0 a 10. Se a sua escala está 0, você não tem nenhum problema de zumbido. E 10, você está num nível de estresse tão grande a ponto de você estar entrando num processo depressivo por esse zumbido, ele está numa fase bem grave e você precisa buscar um tratamento imediatamente. Quando o paciente passa da escala de 5, 6, 7, 8, a gente já orienta ele que o zumbido já deve estar causando um estresse, interferindo muito na qualidade de vida dele, principalmente por dificuldade de dormir, questões de insônia, incômodo, quando ele está num ambiente que está em silêncio. Então, tem que buscar uma alternativa. O principal especialista que você vai buscar no início do seu tratamento é o médico otorrinolaringologista. Ele é especialista em audição e ele vai identificar o que está acontecendo com esse seu sistema auditivo. É claro que eu gosto também de comentar sobre a questão do zumbido, que o zumbido não é propriamente uma doença. Ele é um sintoma, assim como a febre, alertando que tem algo que não está normal no seu organismo. A mesma coisa acontece com o zumbido. Está alertando você. Dentro das características e do zumbido que existe hoje, que acomete a pessoa, 90% desses zumbidos têm uma ordem auditiva, que pode ser, sim, alguma alteração de célula ciliada, alterações na sua audição que está começando a desencadear um problema de surdez, por exemplo. Então, por isso a importância de você fazer um diagnóstico com o médico otorrinolaringologista e também com a fonoaudiologia, que vai solicitar uns exames para poder avaliar se o seu sistema auditivo está adequado ou não. Agora, Nildo, as pessoas que são afetadas pelo zumbido não são somente idosos, diferente do que a gente pensa? Isso mesmo. Toda a parte do desenvolvimento, até as alterações auditivas, elas eram muito associadas ao idoso. A presbia, a cozia, que a gente chama, que é o envelhecimento do sistema auditivo. Crianças, jovens, adultos, hoje qualquer um de nós está sujeito a ter um problema de audição. O zumbido, propriamente dito, já tem crianças, existe também essa lesão que pode acontecer em crianças, mas é mais comum no adulto, em função de toda uma fadiga do sistema auditivo, até mesmo o uso descontrolado de alguma medicação, uma vida de estresse, causa essas alterações no nosso organismo que também desencadeia o zumbido. Agora, Nildo, a gente pode dizer que esse zumbido tem a ver um pouco com o uso de fones de ouvido, escutar som muito alto, pode ter alguma relação com isso também? Boa, boa colocação. Tudo que nós vamos fazer que vai causar uma fadiga no nosso sistema auditivo, você quer ver como um exemplo? Uma pessoa que vai para uma balada, né? Chega à noite, vai dormir e tome com aquele zumbido. Só que há um sistema de proteção no nosso organismo, que depois de algumas horas de descanso, no outro dia volta ao normal. Esse excesso, essa fadiga desse sistema auditivo continuamente, é que vai lesionar as células e vai causar uma lesão permanente. E aí, fica um zumbido que era para ser temporário, passa a ser permanente. Agora, a gente tem que falar um pouquinho do tratamento disso, né, Nildo? Como que é feito? É com aparelhos, com medicamento? Então, dentro daquela classificação, de 90% ser problema auditivo e foi diagnosticado, o melhor tratamento é o enriquecimento sonoro. É colocado um dispositivo no ouvido do paciente que vai simular um ruído, parecido com o zumbido dele, que vai mascarar. Porque como ele está no sistema automático do cérebro, nós não conseguimos desligar. E aí, com esse tratamento, a gente consegue criar, enganar o cérebro, que existe um ruído diferente, e aí ele assume esse que nós criamos como verdadeiro e a gente consegue desligá-lo. É claro que existe um tempo para isso acontecer. Tá certo, então, Nildo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. Boa noite para você. Boa noite. Nildo Duarte, então, falando sobre zumbido aqui no Jornal do Continente.